Bom dia pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Jaraguá do Sul com mais um casarão misterioso abandonado, super antigo e hoje estou aqui com meu irmão e minha esposa lá no fundo lá, aqui na cidade de Jaraguá do Sul, olha só o tamanho da casa, super antiga, tem uma varanguinha na frente, agora vamos dar a volta aqui pela frente e vamos entrar dentro da casa para gravar para vocês. Olha só que lugarzinho que nós achamos aqui e a minha esposa lá no fundo, agora vamos entrar na parte de dentro, vamos entrar lá tá amor, vamos rolo. Essa aqui é em volta da casa. Bom dia, nós temos um canal no YouTube e a gente grava as casas abandonadas. aqui é bastante coisa boa assim né? Pois é? Pois é? Uma pena, né? Uma pena, né? A casa abandonada. Uhum. Não, e gigante a casa, né? Não, mas eu não sei. Hum? 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 Uim? Hum, hugely. Hum pouco desse gostoso General ó. Hum? Hum cara desde o primeiro quartojudية. Hum, é? Hum Deus é um gás que o meu músico é humanâneo, né? Hum. aberto agora vamos subir no soto a imagem está meio ruim o foto da casa abandonada em jaraguá de fio não é mais pedindo para a janela a peça antiga oi eu tô aqui em cima do meu foco o que foi mais um leque de suco é a e aí e aqui já tá sentei o da caste a chatada lá embaixo da rua E aí galera do canal, beleza? Casa de um antigo Na época que não tinha nem prego, olha ali Só os encaixezinhos de madeira Não tem nenhum prego nessa casa, cara Tudo encaixadinho com madeira E tá de pé Quer dizer, tem uns 100 anos, 100 e poucos anos Agora vamos descer Com a lanterna do celular Não dá hora, né? Não tem nada? Tem bastante lixado Ai meu Deus do céu, vai que é outra coisa Pensa só se cai o forro aqui do coisa Não, e a casa é gigante, né? Então, uma tomada recente Uma tomada Prefere ficar sozinha, tá? E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Na cidade de Jaraguá do Sul Com vocês A imagem Desse casarão Abandonado em Jaraguá do Sul E é isso aí pessoal E este foi meu vídeo diretamente de Jaraguá do Sul Com esse casarão abandonado Quem não é inscrito no meu canal Se inscreva Deixe seu comentário Seu like Seu curtida Para você que não conhece o meu canal Tem vários vídeos de casas abandonadas Deixe seu comentário Seu like Seu joinha Sua curtida Seu comentário E até o próximo vídeo Valeu!